Salve, galera! Já tô de volta na segunda parte do react do álbum Windows do BTS. A gente vai dar uma conferida nas letras agora, então. Isso vai ser bem interessante, porque vocês vão precisar me ajudar, tá ligado? Porque eu já vi que é o tipo de letra que é justamente o tipo de letra que eu mais gosto, que é aquele mais, às vezes, um pouco mais difícil de entender, metafórico e tal, que eu curto muito, mas eu confesso que eu sou meio lerdo com esse tipo de letra. Então vai ser muito legal, acho que vai abrir uma discussão maneira aí nos comentários e tal. Então vamos lá pra abertura, que eu gostei demais. Introdução, então, Garoto Conhece o Mal. Vamos dar uma olhada. Está escurecendo a luz do meu futuro, o caminho dos sonhos perdidos em um jovem amor. Essa parte fica com um pouquinho de dúvida. O que quer dizer com jovem amor? O que será? O veneno da minha ambição. Eu afiava a minha faca todos os dias, mas por causa da minha ganância insuportável. Então parece que tá falando de uma pessoa que se perdeu, tinha um objetivo, tinha uma meta, mas se perdeu na ganância. Eu acho que é isso. Aí a faca ficou sem corte. Eu sei de tudo. Esse amor é outro nome para o mal. Não segure sua mão. Parece que esse amor que ele tá falando é alguma coisa maléfica, né? Tipo, pode ser muita coisa, mano. Pode ser tipo a ganância mesmo. Pode ser drogas, né? Alguma coisa assim que parece que é muito sedutora, que parece amor, mas que na verdade destrói a pessoa. Acho que é isso. Mesmo que eu grite, traí a minha consciência. Nítida a realidade que sinto com o passar dos dias. Derramei sangue vermelho. Eu não pensei, ok? Se essa ganância será uma trombeta que chama o inferno. Respirar sem fôlego. Todas as noites eu fecho os olhos nessa realidade distorcida. Meu Deus, que letra foda. Chorando orgulhoso da tragédia. Mas para tirar esse pecado, não posso desistir de esquecer isso, porque esses lábios eram tão doces. Tá, então peraí, 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 peraí. Então, será que ele tá falando de um relacionamento que ele teve? Relacionamento tóxico? Não sei, me ajudem aqui. Esse tipo de letra é legal justamente pra abrir a discussão, saca? Ou eu que sou lerdo mesmo. Mas me ajudem aí. O futuro abandonado pelo amor. Quanto acordei, armadilhas estavam por toda parte. Os olhos cortantes ao seu redor que não podem ser tocados. Eu choro por milagres nessa realidade. Foi muito bom. Sendo incrivelmente feliz, fui um idiota viciado em sua doçura. Tá, agora ficou mais claro pra mim, então. Então, realmente é um relacionamento em que deu tudo errado. Um relacionamento tóxico, abusivo. Não quero deixar ele no toque do mal. Muito mal, mas é tão doce. É, é uma parada tóxica mesmo, tá ligado? De você gostar de uma pessoa que te faz mal, né? Mas é tão doce, tão doce. Muito mal, mas é tão doce. Ah, agora entendi, então. Então, entendi. Então, esse garoto conhece o mal, tá realmente falando de um relacionamento, então. Acho que agora faz sentido. Agora entendi o começo aqui, então, que ele fala de um jovem amor. Eu que fui lardo mesmo. Tá, ok. O veneno da minha ambição. Eu só não entendi um pouco essa parte da ambição, que eu fiquei meio que achando que era um objetivo de vida dele, mas... Aí ele fala da ganância aqui. Fiquei um pouco perdido nessa parte. Mas, de resto aqui, ficou bem notório do que tá falando. É um relacionamento tóxico. O que vocês acham? Vocês acham que é isso mesmo? Comenta aí pra mim. Vamos... Esse vídeo vai ser louco, mas vai ser legal os comentários. Segunda música, então. Sangue, suor e lágrimas. Minha última dança. Leve tudo. Minha respiração fria. Leve tudo. Meu sangue, suor e lágrimas. Acho que ainda não dá pra saber exatamente. Até meu corpo, mente e alma sabem perfeitamente que sou todo seu. Será que eu tô falando da mesma pessoa? Isso é um feitiço que me pune. Parece que tá continuando o tema da primeira música, certo? Por trás da sua doçura, há um gosto amargo amargo. Beijo-me, tudo bem se doer, me aperte mais. Para que eu não sinta mais dor. É você que pensa, né? Amor, tudo bem me embriagar, pois agora eu bebo de você. Mano, parece muitas letras do Bring Me The Rise, mano. Que conhece. Tem muito essa coisa do relacionamento tóxico. No fundo da minha garganta está o uísque, que é você. Meu sangue, suor e lágrimas pela última dança, tá? Ok. Eu te quero muito. Tudo bem se doer, me arrumar e para que eu não possa escapar. Beijo-me os lábios, esse secreto só nosso. Estou profundamente viciado nessa prisão que é você. Eu não posso servir a ninguém. Não seja você. Eu sabia muito bem que você estava bebendo do cara esse envenenado, tá? Eu gosto de letra assim, mano. Eu gosto de letra intensa mesmo, velho. Não posso nem agitar de qualquer forma. Não posso tentar escapar, porque você é doce demais. Ok. Essa foi bem simples de entender. É a continuação da primeira música, mano. Claramente. E é triste saber, mano, que isso é uma parada muito real, tá ligado? Quantos de vocês já não viram isso acontecer com amigos próximos ou às vezes com vocês mesmos, né? O ser humano é muito complicado. Nossas emoções são muito complicadas, mano. Porque quanto mais você fica preso numa situação dessa, mais é difícil sair, tá ligado? Vamos para a terceira música aqui. Começar. Quando eu tinha 15 anos, eu não tinha nada. O mundo era muito grande e eu era pequeno demais. Agora eu nem consigo imaginar, mas não. Eu que não tinha cheiro e era vazio. O interessante é que eu não tinha cheiro. Eu rezo. Te amo, meu irmão. Eu tenho irmãos. Eu descobri emoções e me tornei eu. Então eu sou eu. Agora eu sou eu. Eu acho que quando eles falam de irmãos, não é irmão literalmente, né? Acho que é realmente amizade, tal. Você encontra família em outro lugar. Você me faz começar. Sorria comigo. Sorria comigo. Você me faz começar. Parece que tá falando, né? Tipo, alguém que conheceu uma pessoa que, tipo... Que revigorou ela. Deu a ela vontade de viver novamente. Isso é bem fácil de se identificar, mano. Mas às vezes a gente conhece gente que realmente, tipo, desperta uma parada na gente, assim, tá ligado? Isso pode ser amizade, relacionamento, pela família, whatever. Que é, tipo, a pessoa desperta uma chama de volta em você, saca? Você me fez começar. Sorria comigo. Eu não consigo aumentar. É você chorando. Eu quero chorar em seu lugar, embora eu não possa, ok? Que sinto que estou morrendo com... Nossa. Calma. Sinto que estou morrendo quando o meu irmão se tá triste. Quando o meu irmão se tá machucado, tá mais... Pô, aí é foda, né, mano? Irmão, vamos chorar, chorar, parar de chorar. Mano, legal isso, né? Tipo, do vamos chorar, né? Tipo, vamos aceitar passar por isso juntos. Aceitar que as coisas não estão bem. Mas quando for a hora de parar de chorar, vamos parar de chorar juntos também, tá ligado? Eu não sei muito sobre a tristeza. Apenas quero chorar porque você me refei... Mano. Foi comigo. Mano, muito lindo essa música. Ah, vai então. Mano, lindo, lindo. Muito lindo. Ok, essa foi bem fácil de entender também. Mentira. Me diga com seu doce sorriso pra mim. Mano, eles gostam desse lance do doce? Me diga como um sussurro, diga no meu ouvido. Não seja como uma presa. Seja suave como uma, como uma serpente, mesmo que eu queira escapar. Acho que voltou novamente lá pra aquele tema. Fique longe de mim. Algo, por favor, me salve. É contínuo mesmo se eu tentar fugir. Estou afogado em mentiras. Pega uma mentira, por favor. Encontre o meu... Eu que era inocente. Opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Interessante essa parte aqui do encontro o meu eu que era inocente. Por um segundo eu pensei que o jogo tinha virado, tá ligado? Que essa era a pessoa que tinha abusado da outra, saca? Mas eu não sei se é isso não. Mentira desse inferno. Não consigo no Brasil. Meu favor, salve. Salve o eu que está sendo punido. Você me quer perdido e vagando. Você me quer assim como todos os dias eu. Eu me sinto tão distante. Você sempre aparece no meu caminho. Eu repito novamente. Fique longe de mim. Me expliquei... Eu só não entendi um pouco essa parte do encontro meu eu que era inocente, tá ligado? Porque a pessoa é inocente, né? Ela só se viu numa situação ali que ela não conseguia escapar mais. Ok. Então, parece que essa música continua aquele tema lá do começo. Mas com alguma nuance aí que precisa ficar um pouco mais clara pra mim. Mas até agora tá muito foda essa letras. Bom, eu realmente não imaginava que era foda assim, não. Estigma. Eu tenho escondido isso. Eu vou te contar uma coisa. Apenas para deixar enterrado. Agora eu não consigo mais suportar isso. Porque eu não pude dizer naquela época. Tenho me machucado. De qualquer maneira, eu realmente não consigo suportar isso. Agora eu choro. Eu só sinto muito por você. Choro novamente porque eu não pude te proteger. Ok? Mais profunda é mais profunda. A ferida só fica mais profunda com um pedaço de um vidro quebrado. Que eu não pude reverter. Mais profunda é apenas o coração que se machuca todos os dias. Você que foi punida em meu lugar e era delicada. Caralho, que pesado, velho. Para de chorar e me diga uma coisa. Tente dizer a mim que não tinha coragem. Por que você fez aquilo comigo naquela época? Me desculpe. Não era pra ter umas aspas aqui, não? Fiquei um pouco perdido. Ficou confuso. O Letras de Musa, ele às vezes dá umas bugadas, velho. Para de chorar e me diga uma coisa. Quer dizer, tente dizer a mim que não tinha coragem. Esqueça que direito eu tenho de te dizer para fazer só aquilo. Mais profunda, mais profunda. A ferida só fica mais profunda, tá? Ok? Me desculpe, me desculpe, meu irmão. Mesmo que eu tente esconder ou ocultar, você não pode ser apagado. Você está me chamando de pecador? O que mais eu tenho a dizer? Me desculpe, me desculpe, minha irmã. Mesmo que eu tente esconder ou ocultar, você não pode ser apagado. Então chore, por favor, seque meus olhos. Aqui é o refrão, né? Essa luz, essa luz no meio dos meus pecados. O sangue vermelho irreversível está fluindo. Mais profunda, como se estivesse morrendo todos os dias. Mano, eu acho que aqui deu para entender, né? Que uma pessoa que cometeu algum erro muito grande, reconheceu o próprio erro. Eu acho que é isso. Estão dizendo aí para mim. Ah, mano, agora vem aquela lá. Hum, aquela lá. Tá ligado aquela lá? Aquela lá. Primeiro amor. Em um canto da minha memória, um piano marrom encostado a um lado. No canto da minha casa de infância, um piano marrom... Ah, tá. Eu lembro daquele momento muito maior que a minha altura. Piano marrom que me guiou. Eu procurei por você. Eu ansiava por você. Quando eu te toquei com meus pequenos dedos... Caralho, que foda! Eu achava que era uma música, né? De uma mina que conheceu lá. É pá. Caralho, que foda essa letra, mano. Eu me sinto tão bem, mãe. Eu me sinto tão bem. As notas que só soavam onde meus dedos alcançavam. Eu não sabia o seu significado naquela época. Naquele tempo, eu ficava contente em apenas te olhar. Pera, agora tá falando da mãe, né? Lembra-me daquele tempo... Deve ser uma música de memórias, né? Ele usou o lance do piano para remeter à memória, né? Que tinha o piano lá e tal. Lembra-me daquele tempo, durante os meus dias na escola primária, quando minha altura se tornou maior que a sua época não dá mãe mesmo. Eu negligenciei quando eu te ansiava, então. No topo das teclas brancas feitas já de a poeira se acumulando. Só imagem que eu negligenciei. Mesmo naquela época, eu não sabia o seu significado. Não importa onde eu esteja, você sempre defendeu aquele lugar. Deve ser por isso que eu não sabia que aquele seria o último. Não vá desse jeito, você disse. Não se preocupe mesmo se eu deixar. Você vai ficar bem por si mesmo, não lembra? Eu acho que tá falando... é a Piqui, pra quem conhece, né? A Piqui é a letra do amanheceu, do Scalene, né? Eu acho que é isso. Não se preocupe mesmo se eu deixar. Você vai ficar bem por si mesmo. Quando eu te vi pela primeira vez, antes que eu soubesse, você cresceu. Embora estejamos dando final para o nosso relacionamento, não se sinta mal por mim. Eu vou conseguir vê-lo... O que é vê-lo? Novamente, não importa de que forma eu esteja. Me receba alegremente, então. Eu lembro daquele tempo quando eu te conheci. Eu tinha esquecido completamente. Quando eu tinha, por volta de 14 anos... Mano, eu tô ficando muito perdido nessa letra, velho. Eu achava que ele tava falando da mãe. Eu não sei. Ah, socorro, me ajude. Quando eu tinha, por volta de 14 anos, eu te acarici com estranheza por um momento. Mesmo que eu tenha ido embora por um longo tempo, sem repulsas, você me aceitou. Agora eu não sei se tá falando da música, né? Ele usou a figura do piano, né? Sem você eu não sou nada. Após amanhecer, dois de nós recebemos amanhã juntos. Não, solte minha mão para sempre. Eu também não vou deixar a sua. Eu lembro daquela época, no final da minha adolescência, eu coloquei fogo. Isso mesmo. Eu disse não. Mais longo que meu nariz naquele tempo, chorando e rindo. Aqueles momentos solitários quando eu estava com você. Agora são só memórias. Agarrando o meu ombro esmagado, eu disse que eu não seria mais capaz de fazer isso. Toda vez que eu queria desistir, você perto de mim dizia, criança, você pode fazer isso. Eu lembro daquele tempo quando eu estava cansado e perdido. Naquela época quando eu caí em um poço de desespero. Mesmo quando eu te afastei, mesmo quando eu queria te encontrar. Você esteve firmemente ao meu lado, mesmo que eu não dissesse nada. Então nunca solte a minha mão. Eu não vou soltar a sua mão outra vez, nunca mais. No meu nascimento e no fim da minha vida, você vai estar lá para cuidar de tudo. E no canto da minha memória, um piano marrom costado a um lado. Cara, até agora, essa é a que mais vocês vão ter que me ajudar, tá ligado? Porque eu fiquei meio perdido aqui. Se tá falando da mãe, no começo fica claro que ele tá falando do piano, certo? Na verdade, eu tô falando da música, né? Eu uso a figura do piano. Eu acho que aqui, ó... Ah, agora eu entendi, velho. De novo. Quando minha altura se tornou maior que a sua. Porra, a altura da pessoa ficou maior que o piano. A letra que eu pensei mesmo no começo, mano. Que lindo, velho. Nossa, que letra maravilhosa, mano. Caramba, ele tá falando da relação dele com a música, né? Tipo, como a música sempre acolheu ele quando ele precisava. Às vezes que ele tentou desistir. Nossa, essa bateu, mano. Porque eu me identifico muito com isso, né? Eu não vou soltar a sua mão nunca mais, mano. Foda. Nossa, eu mosquei demais. É que ele falou da mãe ali. Depois ele falou... Não sei por que como ele falou da mãe. Aí depois ele falou da questão da altura. Eu fiquei imaginando com um filho que ficou mais alto que a mãe, tá ligado? E aí eu esqueci o piano, velho. Nossa, mosquei, mano. Muito foda. Muito melhor letra até agora. Minha favorita, mano. Reflexão. Eu sei, cada vida é um filme. Nós temos diferentes estrelas e histórias. Nós temos diferentes noites e manhãs. Nossos cenários não são chatos, ok? Pra mim esse filme é muito divertido também. Pra mim também. Eu quero filmar bem todos os dias. Eu quero me dar tapinhas nas costas. Mas você sabe, às vezes eu realmente me odeio. Sinceramente, com muita frequência eu realmente me odeio. Quando eu realmente me odeio, eu venho a algum lugar lá na Coreia. Eu apenas fico aqui com a familiar escuridão. Com as pessoas que estão rindo, a cerveja que me faz rir. O medo que suavemente retorna e pega a minha mão. Tudo bem, já que estão agrupados em dois ou três. Não acho que é bom ter um amigo também. Então agora tá bem claro. Eu tô falando da vida, né? Dos altos e baixos da vida e tal. O mundo é outro nome para desespero. Minha altura é outro diâmetro da terra. Eu sou minha própria felicidade e ansiedade. Isso repete todos os dias. O amor e ódio dirigidos a mim. É, mano, isso que tem muita gente que se identifica, né? Eu me identifico também. Que é uma pessoa intensa, né, mano? Tipo, principalmente artista, né, mano? Artista sofre demais com isso aqui, mano. Porque a gente vive, tipo, um bagulho muito, tipo, 880, tá ligado? A gente vive tudo muito intensamente. Os momentos bons são muito intensos. E os momentos fins são muito intensos também. Ei, amigo que está olhando para o Rio Han. Se esbarrarmos um no outro, poderia ser destino? Talvez nós conhecemos de uma vida passada. Talvez nós esbarramos muitas vezes. Dentro da escuridão as pessoas parecem mais felizes do que ao dia. Interessante isso. Todas elas sabem onde deveriam estar. Somente eu estou andando sem rumo. Mesmo assim, mais confortável estar aqui misturado com outros. O lugar lá, engolido pela noite, me oferece um mundo completamente livre. Eu quero ser livre, livre de liberdade. Estou feliz agora, mas também estou feliz. Olha pra mim mesmo. Eu gostaria de poder me amar. É, essa música, ela é bem o nome dela, né? É reflexão. Tipo, não está falando de nenhuma coisa específica. Não está falando da tristeza profunda específica. Nem da felicidade profunda específica, né? Está falando, tipo, da vida mesmo, tá ligado? Acho que não tem muito segredo aqui mesmo. E também de uma pessoa que vive muito intensamente a vida, né? Que está tentando se encontrar e principalmente, né? Poder se amar, né? Muito boa, muito boa. Agora sim, talvez a gente fale da mãe. Vamos ver. Mamãe. Uma viagem no tempo até o ano de 2006. Eu era louco pela dança, então apertei o cinto da minha mãe. Mesmo o meu pai sendo contra, eu continuei perseverando. Sem me preocupar, ela fez o braço de papel dos sonhos flutuar. Mas eu não sabia que o apoio da minha mãe não foi criar atalho, e sim, esse caminho dos sonhos agarrado às dívidas. Sempre o dinheiro foi um problema. Minha mãe acabou. Trabalhando fora. Ah, tá. Continuou. Minha mãe acabou trabalhando fora, ok. No telefone, a voz da minha mãe era clara. O que eu lembro é que a força da minha... Ai, caralho. Vamos lá, minha força. A força da minha mãe foi a salvação pra mim. De verdade, eu decidi que eu deveria ser bem sucedido. Então, aquela promessa, eu me tornei o filho que sou hoje em dia. Hein, mamãe? Ai, caralho. Hein, mamãe? Agora você pode se apanhar em mim, estarem sempre ao seu lado. Por você... Por você ter dado tudo a mim e ter sido o meu suporte, ok. Mano, eu tava até de parar de ler, porque senão eu não consegui ler. Eu só lê mentalmente aqui. Agora eu conheço uma das sem limites, ok. Uma carne e sangue. Uma grande sala de computadores de algum lugar, do restaurante. Uma veterana e coida, espécie. A falha é muito sucesso, mãe. Ah, que legal de eu falar. Mãe de sucesso, mãe. Aprendi aquela paixão e sinceridade, como quero ser. Agora que também me tornei um adulto. Tá difícil essa letra. Deixa eu falar. Tá difícil essa letra, mano. Porque você se tornou o fertilizante do broto. Eu me tornarei uma flor e me tornarei o seu próprio caminho flor. Nossa, que lindo. E você andará por ele, mano. Cheguei o refrão, né? O que seria mais alto do que qualquer coisa sobre o chão? O que seria maior do que tudo abaixo do céu? Apenas as mãos da mãe são... Nossa, mano. O refrão de novo. Caralho, sacanagem essas músicas, hein, mano? Pô, é foda, mano. Aí quebra nóis, cê louco. Acordado, vamos lá. Não é que eu não acredite. Eu só estou tentando suportar. Porque isso é tudo que eu posso fazer. Eu quero ficar, eu quero sonhar mais. Mesmo assim, o que eu tô dizendo é que chegou a hora de partir. Sim, essa é a minha verdade. Eu ficaria cheio machucado. Olha, boa. Massa. Letras. Mas é meu destino. Mesmo assim, eu quero resistir. Tá, tá falando sobre... Eu acho que é sobre se libertar, sobre voar. Persegui os sonhos, né? Talvez eu nunca possa voar. Como aquelas pétalas de flores ali. Ou como se eu tivesse aulas. Talvez eu não possa tocar o céu. Mas, de vez em quando, eu quero estender minha mão. Quero tentar correr um pouco mais. Ok. Eu só estou andando e andando na escuridão. Os momentos felizes me perguntaram se eu estou realmente bem. Eu respondi, não. Eu tenho tanto medo. Mesmo assim, eu segurei seis flores em minhas mãos. Eu estou só caminhando. Eu disse. Ok. É o meu destino. Quero resistir. Essa parte que a gente já leu. Bem acordado. Não chore. Legal essa parte aqui, né? Tipo, porque isso aqui é meio que uma analogia com o fato de... Tipo, não querer uma felicidade que não existe. Tá ligado? Quando ele fala... Talvez eu nunca possa voar como aquelas pétalas de flores ali. Ou como se eu tivesse asas. É tipo... É tipo falando sobre a felicidade real. Tá ligado? Ele fala... Talvez... Talvez eu não possa tocar o céu. Mas, de vez em quando, eu quero estender minha mão. Eu quero tentar correr um pouco mais. Cara, é a busca pela felicidade com o pé no chão. Tá ligado? Sem buscar uma coisa que não existe. Saca? Muito linda também. Muito linda. Perdi. Eu também perdi tudo com essas letras aqui. Puta que merda. Eu ainda estou aqui com os olhos fechados. Perdi entre os desertos e oceanos. Eu ainda estou vagando onde devo ir. Eu não sabia que havia esse tanto de caminhos que eu não posso ir e caminhos que eu não posso tomar. Nunca me senti assim antes. Está aí eu me tornando adulto? Aí é foda. Isso é muito difícil. Se é o caminho certo pra mim, estou muito confuso. Eu nunca me deixo sozinho. Eu ainda acredito, mesmo que seja inacreditável. Perder o seu rumo é o jeito de encontrar o rumo certo. Foda. Perdi o meu rumo constantemente insistindo, sem descanso, dentro das tempestades severas. Muito lindo. Perdi o meu rumo dentro de um mundo complicado, sem uma saída. Não importa o quanto eu ande, eu quero acreditar no meu caminho. Perdi o meu rumo. Uma vez eu vi uma formiga em algum lugar. Não tem jeito de encontrar o caminho de primeira. Constantemente tropeçando e rastejando para a frente. Para encontrar algo pra comer, vagando por dia. Se você sabe, razão pra toda essa frustração. Acredito que estamos no caminho certo. Se alguma vez encontrarmos, vamos voltar para casa, assim como uma formiga. Legal. A analogia da formiga. Isso é muito difícil. É esse o caminho certo pra mim? Estou confuso. Não me deixe sozinho. Eu gostei muito dessa parte, mano. Porque, mano, nunca é totalmente claro, né, mano? É foda. Eu acredito mesmo que seja inalcançável, tá? Acho que aqui eu já li. Adeus a minha esperança sem promessas. Mesmo que eu seja lento, eu vou andar com meus próprios pés. Porque eu sei que esse caminho é quem eu devo tomar. Mesmo se eu voltar, vou chegar nesse caminho eventualmente. Eu nunca vou, nunca vou desistir do meu sonho. Ah, aqui eu já li. Eu perambulo. Perambulo? Perambulo. Eu quero acreditar no meu caminho. Ok. Isso aqui é bem auto-explicativa essa. Acho que nem precisa comentar nem nada. Muito linda. Aqui é aquela lá que eu falei que não curti tanto, né? Vamos ver. Nome, 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 desculpa, amor, pronúncia, pronúncia, desculpa, amor, dicção. Ok. Por respirar, me desculpe. Por estar muito saudável. O som que estou produzindo agora vai ser uma bosta pra alguns. Você deveria mudar sua forma de falar mal de mim. Está começando a ficar sem graça. Agora eu não odeio você. Eu serei um tambor pra você apenas me bater forte. É uma música de confiança, né? Vamos tentar tocar alguma coisa. Eu sou um monstro, meu rabo é muito longo. Você vai atirar em mim de qualquer maneira. Nesse caso é mais conveniente ficar no zoológico mesmo. Eu acho que é tipo... É um dedo no meio pros haters, né, mano? Legal. Tem que ter uma música assim também, né, mano? Mesmo odiando você me conhece. Prefiro comentários odiosos do que nenhum comentário. Eu também. Eu não te conheço, mas você sabe meu nome. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu conheço, eu me conheço. Todos vocês invejosos deverão se amar. Legal ele falar isso, né, mano? Ao invés dele falar todos vocês invejosos deverão me amar, vocês deverão se amar, né? Legal isso. Eu quero tempo pra dormir sem chance de descansar. Vivo nos holofotes. Você quer minha vida? Vocês famosos só sejam alvos... Caralho. É foda. Caralho, mano. Não, tem hora que, mano, por mais que seja meio... Como é que chama a palavra? Por mais que seja metido, tá ligado? Você precisa disso às vezes, manja. Você precisa desse impulso assim de confiança, sabe? Aqui, uma música dessa é perfeita pra isso. Eu vou subir mais pro alto, meu método é diferente, mesmo ponderando a sigla sem estrada, costurando ponto a ponto. Agora não é mais preciso pronunciar a palavra desista. É legal, né? As facetas, né? Porque a gente teve o oposto disso nas outras músicas, né, mano? Muito bom. Continuando o primeiro verso. Vou desenhar uma imagem ainda maior. Deixa o lugar... Tá, tá, tá. Hão riqueza no só sim. Vocês todos acabam abaixando seus pés. Clique, eu sou um gato. Todos são ratos. Escolhe o marco um X como causa, tá, 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 tá. Não chame pelo instante, tá, meu primeiro plano no Instagram, minha vida. Tenho o Rolex no pulso. Mas, vou dizer, não é o tipo de lenta que eu gosto pessoalmente. Eu entendo, tá ligado? Eu não curto muito essa abordagem, que às vezes quando ele fala que, por exemplo, a questão do beijo meus pés, tipo a questão do gato e do rato, eu não curto muito essa parte. Eu curto a confiança, tá ligado? De falar, eu sou foda, eu me amo e tal. Eu não curto muito quando isso parte pra um caminho de, tipo, eu sou foda e você não, tá ligado? Aí eu já não curto tanto. De longe, essa música que eu menos curti, tá ligado? Mas eu entendo. Ganhar todos vocês, rolar por cima dos seus rostos, você é obrigado. Não ter ganhado nada facilmente, ok? O que eu tenho em sua vida é ruim, tá vendo? Não curto muito essas partes, mano. Mas daqui a pouco eu vou ganhar ainda mais dinheiro. Pra mim, de boa. Pra mim, não tem problema nessas partes, tá ligado? Falar que eu ganho dinheiro. Eu não acho dinheiro uma coisa ruim. Acho que tem que lutar, batalhar mesmo. Na parte do eu me amo, eu me conheço. E também a parte de todos vocês invejosos deveriam se amar, eu gostei. Estou errado? Me apaixonando por você? Diga-me. Estava lá fora, enganando e mentindo. Pisando em cima de você. Cara, isso é... O mundo está ficando louco. Como você está? E quanto a você, você acha que está tudo bem? Pra mim, não está tudo bem. Você tem ouvidos, mas não ouve. Você tem olhos, mas não vê. Peixes vivem em seus corações. Seus nomes são egoístas. Cara, eu estou deveras perdido nessa letra, mano. Onde estou indo? O mundo está enlouquecendo. É isso, garoto. Você enlouqueceu. O fato de você não estar louco é um mundo louco. Até o céu e tudo... Line of line, se... Que você vê no jornal não é nada pra vocês. Se aquele comentário não é nada pra vocês. Se aquele ódio não é nada pra você. Você não é normal. Você é normal. Tá, peraí, peraí, peraí. Eu acho que está falando uma crítica social, talvez, né? É que eu fiquei um pouco perdido aqui no começo, né? Me impressionando por você. O moço está ficando louco. Depois aí, parece que começa a falar do mundo. De uma perspectiva social, assim, né? Estão no jornal. Parece que todo mundo enlouqueceu. Disse algo errado. Não tinha algo. Ficando louco. Apesar de eu andar no caminho desse mundo louco. Quero viver ainda mais. Quero encontrar o meu destino. Nossa, eu fiquei muito perdido nessa letra, mano. Essa aqui vocês vão ter que me direcionar aí. Que eu fiquei bem... Nossa, faltam três. Força. Garotas do século XXI. Você vale a pena, você é perfeita. Merece isso. Basta trabalhar nisso. Você parece elegante, bonita. Você brilha. Você é a verdade e o motivo. Legal. Se alguém continuar te insultando, diga a eles que você é minha garota. Vai dizer pra eles, diga a eles. Qualquer coisa que digam pra você, quer que esse mundo te diga? Você é melhor pra mim, apenas o jeito que você é. Não tenha medo nunca. O que quer que as pessoas digam? Ok, ok, ok. Para as garotas do século XXI, você não se importa. Você não se importa com aquela nova moça. Diga a todos que você é forte. Diga que você é o suficiente. Deixe ir. Todas as minhas garotas colocam a mão pra cima. Garotas do século XXI. Isso ao vivo deve ser muito foda, né? É, tudo não, ok? Você passa e os garotas diziam assim que é ela, que é ela. Eles perdem o quanto as garotas diziam que é ela, que é ela. O amor não se diminua, não se defina pra eles. Você é bonito o suficiente. Não se preocupe, ok. Ok? Todo mundo quer te amar. Todo mundo vai te amar. Não se importa com nada mais. Todo mundo quer te amar, amor. Todo mundo vai te amar. Você merece ser amada, com certeza, mano. Todas as minhas garotas colocam a mão pra cima. Agora gritem. Mano, essa ao vivo aqui deve ser uma coisa muito linda, né, mano? Tem um público feminino muito forte, né? Não tem como não perceber isso. Muitas são mais jovens, né? E esse tipo de letra é muito importante, tá ligado? 2, 3. Estive tentando lhe dizer isso, era pra ter lhe dito isso. Isso tudo é pra você. Vamos andar somente por caminhos floridos. Não consigo te dizer isso. Veremos apenas coisas boas. Também não consigo te dizer isso. Dizer que haverá somente coisas boas daqui pra frente. Que não vamos nos machucar mais. Não consigo mentir assim. Todos vocês são ídolos, então mesmo sem ouvir, sei que são ruins. Eu não gosto das suas letras mesmo sem as ler. Ah, pera, 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 pera. Parece que os haters falando aqui não gostam das suas letras mesmo sem as ler. Vocês não têm poder algum, então devem ter feito algum ruim antigamente. Observando como estão indo, com certeza falharão logo. Muito obrigado. Graças ao seu complexo de inferioridade, finalmente provei mesmo que não era bom nem quando eu estava no ensino médio. O papo, palmas, continue assim. Seremos felizes sozinhos, ok? Está tudo bem? Conte até três e esqueça. Apague todas as memórias ruins. Segure minha mão e sorria. Está tudo bem? Conte até três, ok? Mesmo assim, espero que tenham muitos dias bons do futuro. Se você acredita no que eu digo, conte até três. Espero que o mundo faça melhor. Estamos juntos. Eu nas sombras atrás do palco, eu na escuridão. Não queria mostrar tudo até a minha dor, mas ainda sou desajeitada. Só queria ver você sorrir. Então, queria ser bom. Então, obrigado por acreditar em alguém como eu. Por lidar com todas essas lágrimas e feridas. Então, obrigado por se tornar minha luz. A flor dos meus momentos mais belos. Parece que estou falando dos fãs agora, né? Conte até três e esqueça. Apague todas as memórias ruins. Segure minha mão e sorria. Cara, é só ao vivo também. Deve ser lindo demais, mano. Aí, repete. Muito bom, mano. Bom, fiquei um pouco perdido no começo. Tem uma hora ali no começo parece que ele fala dos haters, mas depois ele volta para os fãs, né? Última música. Já estou perdendo a voz. Eu devo dizer, isso aconteceu um pouco no... Acabei não comentando quando eu estava escutando, né? Eu achei esse álbum um pouquinho longo, assim, para o meu gosto, tá ligado? Sei que muito provavelmente vão discordar, né? Vocês que gostam muito das músicas e tal. Eu não acho que eu devia ter tirado nenhuma música, tipo, mas só talvez deixar o álbum mais compacto e lançar algumas músicas como bônus tracks e tal, incluindo outro projeto, single e tal. Chegando no final, eu estou um pouquinho cansado. Eu perdi um pouco de energia, tá ligado? Independente da música ou da letra ser muito foda. Vocês podem perceber no react, mesmo que eu... Chegou no final, eu já não estava com aquela energia do começo. Nas letras, meio que a mesma coisa, tá ligado? Mas está muito bom, mano. Agora o finalzinho, então. Vai ser a... Levem para o céu. Você está sentindo a vibe, você está pronto para voar. Me lembro de quando eu era jovem, não tinha muitas preocupações. Essas pequenas penas se tornaram asas, porque eu estava cheio de fé que essas asas fossem me fazer voar, com o som de riso. Eu fui a lugares que me disseram para não ir. Fiz coisas que me disseram para não fazer. Eu fiz coisas que não deveria querer, me ferindo de novo e de novo. Você pode me chamar de estúpido. Eu vou apenas abrir um sorriso. Eu não quero ter sucesso fazendo algo que eu não quero fazer. Eu me esforço. Foda. Eu confio em mim mesmo. Minhas costas doem com o nascer das minhas asas. Nossa, que lindo essa melodia. Eu acredito em você. Embora eu esteja fraco agora, o futuro será um salto incrível. Vou para o céu. Esse é o caminho que você escolheu. Cara, não seja covarde. Esse é apenas o primeiro voo. Se eu apenas pudesse voar livremente, livremente, se eu apenas pudesse fugir para sempre, sempre. Se minhas asas pudessem voar, voar pelo ar que fica mais e mais pesado. Eu voaria. Voaria e voaria para o norte mais alto, mais alto que o céu. Bateria minhas asas vermelhas com toda a minha força. Interessante. Por que especificamente asas vermelhas? Que curioso. Asas sujeitas para voar. Se minhas asas pudessem voar. Ok. Uma forma muito otimista de terminar. Ou algo, então, né? É isso, galera. Terminamos, então, o vídeo completo do Wings. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais esse álbum. Não preciso nem dizer. Vocês viram aí. Mas é isso, então. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Tchau.